o O Primeiro Garotão isso, vamos mostrar, vamos ver se dá pra ver, isso, olha lá, o primeiro garotinho nasceu, a arinha tá limpando ele, continuando a limpar ele, agora vamos ver se nasce mais, né, vamos aguardar, tem aí, coloca ele pra mamar, não sei se mamar agora, vai lá, aí vamos ver, não sei, acho que não, não sei, aí agora, vamos aguardar, vamos ver se tem mais irmãozinho ou irmãozinho, né, vamos colocar o seu pra cá que está gelado, vamos colocar o seu na coberta um pouquinho, geladinho, a mãe dele tá aí lambendo ele, vamos ver se tem mais irmãozinho ou irmãozinho, né, isso, garotinho, bem vindo, tá aí, tem a carinha mais bonitinha, isso, tá caçando a mamada mamãe, né, isso, daqui a pouco você acha, daqui a pouco ele acha mamãe dele, isso, primeiro tá aí, vamos aguardar, ver se tem mais, vou estressar ela não, daqui a pouquinho a gente grava mais um pouquinho, ó, aí o primeiro bebezinho da Yara, e é pretinho, puxou o Chiquinho, barriga ainda tá grande, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, a caminha aqui, ó, comprei pra ela, vai tá uma bagunça, porque eu tive que deitar aqui, ó lá, já mordei a caminha nova dela, a caminha nova dela tá aí, assim que ela tiver os, terminar de ter os bebezinhos, eu jogo essa outra caminha dela fora, que vai tá suja, ela vai pra uma caminha nova, né, até colho o fundo, né, coloquei uma aguinha ali, mas não quis não, o Chiquinho tá lá na porta, tentando, o Chiquinho tá lá na porta, escutou o cheiro, escutou o cheiro, é ótimo, né, escutou o barulhinho e sentiu o cheiro, isso aí, vamos guardar o próximo, então. Tá igual um balão, Tietê, não saiu nem um por cento, ó o balão, ainda tá um melãozão, ainda tá um melãozão, mas já tá meio vazia, mas ainda tá do mesmo tamanho, só não tá... Ih, mas tem um chutando aqui, tem um chutando aqui, hein, olha que bonitinha, já tá até, já tá latindo já, chorando, ele é grandinho, grandinho, 15 centímetros, e pretinho, pretinho das patinhas branca, olha pra você ver, eu pego, deixa ele ali, olha lá, ela busca ele, olha lá, buscou, buscou, tá vendo, ela não quer que tire, então eu vou deixar lá com ela, ela vai lá e busca ele de volta. E aí